Agora sim, agora deu certo, agora deu certo, agora funcionou, deu certo, primeiramente boa noite para ti, boa noite para todo mundo que está na live, um abraço e vamos falar sobre uma coisa que é a coisa mais importante das menos importantes do mundo, que é futebol e jornalismo esportivo. É, o pessoal aí quase não gosta de futebol, dá para debater um milhão de assuntos. Dá para a gente ficar até a meia-noite hoje debatendo sobre futebol. Outro dia a minha filha estava falando, pô pai, você fala de futebol, mas você fala com o doutor, você fala com o advogado, você fala com o jornalista, você fala com o treinador, você fala com todo mundo, mas está todo mundo inserido no futebol. Mas é legal, porque o futebol ele junta dentro de um estádio, dentro do ambiente, dentro de um bar, do estádio, de vários lugares, junta o médico, junta o cirurgião, junta o pedreiro, junta a tia do cachorro quente, junta todo mundo, né? É um dos esportes mais democráticos, vamos dizer assim, né? E o que é legal, cara, às vezes você está lá no estádio torcendo pelo teu time e daqui a pouco ele faz o gol, você pula, vibra, abraça o cara do lado que você nunca viu, você não conhece, você conheceu ele ali, você abraça, pula, vibra junto, torce junto. Futebol é um negócio... É, eu já fiz isso várias vezes. Gosto de maluco, né, cara? Muito legal. Já fiz isso várias vezes no estádio e em churrasco também. É, não, é muito bacana. Bom, galera... O meu cruzeirinho de Porto Alegre, que é o meu time do coração, né? Ah, é? Pedi pra você compartilhar aí a nossa live, é só apertar o seu link aí embaixo. Já entrou aqui a Jéssica Pacheco, minha amiga, o pessoal vai entrando aos poucos já, incomodei o pessoal aqui e o pessoal daqui a pouco está entrando aí, que a pouco o pessoal está compartilhando aí e espero que não entre ninguém para... Ó, Rafael Ferri, Rafael Ferri joga muita bola, eu tento jogar com ele, né? Rafael Ferri, meu amigo de Porto Alegre, joga muito, o pessoal já está entrando e espero que ninguém me desminta, né, do que eu vou falar, né? Isso aí não pode contar muita mentira, né, cara? Pô, não, 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 a gente só vai contar um pouco de mentira, sabe? Vamos pegar leve. É isso aí. O Otávio, pra quem está nos acompanhando aí, o Otávio é assessor de imprensa, jornalista, trabalha no bastidor do futebol, pra quem... E a ideia hoje é de a gente bater um papo, dele poder contar um pouco como que funciona, o que que... O assessor de imprensa, o que que esse cara faz? Pô, esse cara é o cara da televisão, é o cara da câmera? Qual que é a função? E a ideia é essa, o Otávio está compartilhando aí qual que é a experiência dele nesse meio, né? Como eu estava falando, assim, no meio do futebol a gente tem... Todas as profissões estão inseridas ali, fazem parte do contexto, e isso é muito legal. E a ideia que a gente tem nessas lives é isso, você está compartilhando experiências, trocando ideia. Então, eu te apresenta aí pro pessoal aí, Otávio. Meu nome é Otávio Antunes da Silva, mais conhecido como Otávio Silva, eu tenho 27 anos e eu sou assessor de imprensa freelancer. O que que é um assessor de imprensa, como o Flávio Luciano disse? O assessor de imprensa, ele é o responsável por construir uma imagem do atleta, positivo, por meio de inserir os jogadores em entrevistas nos principais veículos de comunicação e também enviando releases, sugerindo matérias para esses grandes portais de notícias. A gente lida com, hoje, eu lido com a Otávio Sports, que eu estou criando ela ainda, o meu filho pequeno, e eu também faço algumas assessorias de imprensa. E é muito legal a gente falar em relação a assessorias de imprensa, porque no nosso meio, algumas pessoas nos tratam como se, nos tratam alguns assessores como concorrentes, como rivais. E no futebol, nós temos um único objetivo, que além de construir uma imagem positiva desse atleta, que é de transformar o futebol brasileiro em algo cada vez mais democrático e cada vez mais positivo. Então, nós não temos assessorias rivais. Todos somos parceiros, todo mundo tem espaço. É claro que eu tenho os meus clientes, respeito os clientes das outras assessorias também, mas a nossa missão é a de levar uma imagem positiva do atleta e que acurta a passagem dele pelo futebol, que tu, como ex-jogador de futebol, sabe mais do que eu, que sou um futebolista frustrado, não consegui ser jogador de futebol, é importante a gente ter do lado pessoas que vão nos trazer coisas positivas. Porque hoje o jogador atua 15, 20 anos e ele precisa de alguém do lado dele que dê uma ajuda em relação a alguns assuntos. Alguém que leve ele para caminhos que ele vai crescer. Porque hoje a gente sabe que no futebol não é muito lento o caminho para chegar no topo. Mas quando tu está no topo, para descer é um caminho muito rápido. E se tu não souber trabalhar bem isso, e se tu não tiver a ajuda necessária, aí tu vai ter um grande problema. É claro que a gente respeita os portais pequenos, que de maneira muito positiva, de maneira muito competente, escrevem sobre atletas, muitos atletas que eu assessoro, mas não querendo desmerecê-los, mas assim como os jogadores querem atuar em clubes grandes, a gente também quer colocar os nossos clientes cada vez em portais maiores. E a gente sempre orienta, a gente sempre orienta eles em algumas situações. O atleta, ele gosta de aparecer às vezes, ele gosta de estar sempre na mídia. Mas é como eu sempre falo com os nossos, com os parceiros, que eu não chamo de clientes, são parceiros. Às vezes é melhor a gente gastar um cartucho no Globo Esporte do que a gente gastar um cartucho no futebol com farinha. Ou no blog do Zezinho. O jogador faz um gol importante num jogo, e a gente encaminha para o futebol do Zezinho, a gente não vai usar esse cartucho no Globo Esporte. É claro que a gente respeita o blog do Zezinho, mas o Globo Esporte vai dar muito mais visibilidade para o atleta. E é o que a gente busca. E é claro que a gente faz alguns serviços por fora. Às vezes a gente é psicólogo do atleta também. Sim. Você acaba tendo que fazer um serviço extra. Claro, claro. A gente é psicólogo. Mas é legal que na função de assessor, você acaba meio que sendo parceiro do atleta. Você busca a visibilidade, o meio de comunicação onde ele vai aparecer, onde ele vai ter a imagem dele divulgada, e você também acaba meio que cuidando da imagem, orientando, que muitas das vezes o atleta não está preparado para ir para frente de uma câmera de televisão, não está preparado para dar uma entrevista, não está preparado para falar aquilo que ele deve falar e não queimar a imagem dele. Então você acaba meio que virando um paizão, um parceiro, um amigo, para você poder orientar ele da maneira certa. É, na verdade, nenhum atleta está preparado para falar nenhum atleta está preparado para falar na televisão direito. Aí a gente acaba orientando isso. É claro que a gente tem um trabalho um pouco de paizão, um pouco de irmão, mas em alguns momentos a gente dá um puxão de orelha nos atletas e muitas vezes a gente tem que sair. Muitas vezes a gente tem que romper o contrato com o atleta por alguns problemas extra-campo. Claro que a gente tem uma parceria, claro que a gente também é amigo do atleta, claro que a gente trata ele bem, tem total respeito pela história, pelos seus sonhos, mas eu não posso trabalhar com um atleta, por exemplo, que bota toda semana uma live bebendo cerveja, bêbado. Eu não posso trabalhar com um atleta que chega atrasado em todos os treinos. Eu não posso trabalhar com um atleta que chega num churrasco e diz eu sou o cara aqui, eu faço gol pra caramba e eu sou o rei e o resto são os plebeus. O treinador não sabe de nada e eu que sei de tudo. Isso aí não tem como. É que nem eu digo, né? A gente tá, eu e o Fábio, a gente se conheceu num grupo de gestão de futebol, né? E hoje com o WhatsApp, é que nem eu falo pra todos os atletas, né? Graças a Deus a gente na Action e na Tauro Esportes, e no Otávio Esportes, a gente não tem esse problema. Mas a gente sempre fala várias vezes que tome cuidado com o que fazem, tome cuidado com tudo que vocês postam. porque hoje em dia, eu pegar um celular, eu mandar mensagem pra alguém e me dar toda a ficha do atleta que ele faz fora e dentro de campo. E aí se o jogador pega e não tem um comportamento exemplar fora de campo, ele vai ficar queimado pro resto da vida. E isso é muito complicado. E outro ponto que a gente também trabalha é que sobe a cabeça. Sobe a cabeça do atleta quando ele começa a dar entrevistas. Porque o que que acontece? O cara, às vezes, vem da favela, vem da vila, ou vem das categorias de base, ganha 600 reais, aí do nada ele passa a ganhar 2 mil. Começa a receber uns sorrisos que ele não via antes, uns olhares diferentes de algumas pessoas. Começa a vir os melhores amigos. Começa a ser bonito, né? Em tese, né? Tem uns que não adianta muito, né? Mas aí também começam a vir os melhores amigos, né? Melhores amigos, cerveja farta. E aí começam a vir as maravilhas do futebol que acabam atrapalhando a vida desse atleta e a gente tem que trabalhar com isso. É claro que vai subir a cabeça dele, mas ele tem que saber trabalhar com isso, né? Sim. É importante... O Eurofutes perguntou aqui, mas isso o empresário tem que estar à frente. O empresário e o assessor a Eurofutes, porque se o jogador tem algum problema extra-campo, isso atrapalha no trabalho da imprensa. Porque é muito difícil a gente conseguir colocar na imprensa um jogador que está tendo problemas extra-campo. Não é nem recomendado, a gente tem que preservar a letra. Quando ele está perdendo, quando o time está mal, quando ele tem um comportamento extra-campo. Porque muitas vezes, os jogadores que têm problema extra-campo, eles acabam... Eles acabam falando coisas de cabeça quente e acabam gerando um problema muito grande. Acaba um problema muito grande. Porque se o jogador pega e fala bem do clube, ok, todo mundo feliz. Mas se ele fala mal do clube, até a gente explicar e até a gente resolver isso, é uma dor de cabeça violenta. Respondendo a pergunta do Eurofutes ali. Sim, tem que ser uma parceria, né, cara? Tanto o empresário como o assessor tem que... O interesse é que o jogador... Quanto melhor o jogador tiver, quanto mais ele estiver rendendo, quanto mais mídia ele estiver tendo, quanto mais aparição ele tiver, é bom para todo mundo, né? E o atleta, acho que hoje em dia, ele precisa ter essa consciência, que hoje, como você falou, hoje ele pega uma foto, ele coloca a foto no WhatsApp e o mundo inteiro recebeu a foto, né? A gente teve um problema com o atleta nosso de base há alguns anos atrás por conta do WhatsApp, né? Postou uma... Recebeu um vídeo e já compartilhou o vídeo num grupo de amigos e aí o negócio alastrou de uma forma, assim, um garoto de uma cidade muito pequena que todo mundo conhecia. Daqui a pouco o pai da menina não estava batendo na porta da casa dele em questão de 15 minutos, entendeu? Então, assim, hoje a comunicação está tudo muito rápido, né? Então, o atleta tem que ter essa consciência e tem que, muitas vezes, parar um pouco e ouvir o que o empresário fala, o que o assessor fala, as orientações do próprio clube, porque se ele não cuidar da imagem dele, como você falou, fica impossível de você trabalhar o cara, né? Sim, sim, sim. Bem como tu falou. Bernardo Moraes acabou de entrar, meu amigo também. Principalmente na Tauri e na Action Soccer, a gente tem um trabalho que a gente orienta, é claro que a gente não manda no atleta, a gente orienta a tomar muito cuidado em relação às redes sociais, principalmente a assuntos que são relacionados ao vestiário ou algo mais interno dos clubes, porque o que acontece? É que nem eu estava explicando nas reuniões que a gente teve com os nossos atletas, né? A gente sabe que muitos atletas têm problema, não estão gostando de uma decisão do treinador, não estão gostando de uma decisão da diretoria, não estão gostando do clube, é normal. A gente, às vezes, está num trabalho que a gente não gosta. É normal. Só que o que acontece? Pega e fala isso num grupo de futebol, olha, treinador não sei o que, é o filho da pi, não sei o que, é isso, isso, isso. Aí é um cara desses que pega e compartilha com outra pessoa e acaba compartilhando com mais de uma pessoa e só acaba viralizando e até explicar isso aí para o treinador que foi tirado de contexto para a direção, ele já se queimou no clube e aí não tem o que fazer, aí a gente vai ter que tirar o atleta no clube. E é o que a gente vê em muitos casos, né? Atletas que estavam em clubes grandes, aí não tiveram boas decisões e acabaram indo para lá em clubes pequenos. Tu vê caras que estavam em times de Série A que hoje disputam segunda divisão do Campeonato Alagoano. Tudo por decisões erradas ao longo da carreira, né? E é como eu estava dizendo antes, né? É, sobe muito, muito fácil. Mas para descer é uma maravilha, é questões de meses. É muito rápido. E os atletas precisam entender, né, cara? A importância de uma assessoria, né? Não é simplesmente o cara que está lá para fazer número. É o cara que está realmente, às vezes, para ter a visão de fora. Você é jornalista. Você tem um contato com a imprensa. Você sabe o que se fala nos bastidores. Então, a necessidade de se ter uma assessoria, de se ter um assessor, de ter alguém que está olhando e falando assim, meu, olha, isso aqui está legal. Pô, isso aqui precisam melhorar. Pô, isso aqui está errado. Pô, vamos melhorar desse lado. Vamos organizar aqui. Então, hoje em dia, é extremamente importante, né? Antigamente, o clube tinha uma assessoria e mais ninguém. Mas hoje, a assessoria pessoal do atleta é muito importante para cuidar e para gerir a imagem dele, né? Sim, sim. E ainda mais pelo fato de que eu também trabalhei na imprensa, né? Então, eu sei muito bem o que os meus colegas de imprensa falam e fazem, né? Então, eu conheço o meu eleitorado, como dizem por aí, né? Eu conheço o pessoal. E eu sei, eu digo para alguns atletas, olha, veículo tal, é bom a gente não ter, a gente não falar isso, é bom a gente tomar um cuidado, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Que nem a gente teve problema, a gente teve problema de fake news, já de notícia falsa. Isso é normal, isso é comum. Tanto que a gente vetou alguns portais das empresas que eu trabalho, né? A gente já vetou alguns portais por conta disso. Então, para não dar lenha para eles, evitem qualquer coisa, né? Evitem qualquer atitude, né? Tem uma pergunta do Valdemir aqui. Galera, está aberto aí, quem tiver dúvidas, perguntas, quiser conhecer mais, tem uma pergunta do Valdemir aqui. Otávio, qual o caminho para se tornar um assessor de um atleta profissional? Como que você chegou nessa profissão? Bom, eu cheguei nessa profissão em 2018, eu escrevi para o portal de notícias torcedores.com, que é um portal de notícias de São Paulo colaborativo, e aí eu acabei entrevistando alguns atletas. Eu entrevistei a Thaís Duarte, que é atleta da seleção feminina, entrevistei o Wilson Matias, que é ex-jogador do Inter, entrevistei o Arthur, do Barcelona, e aí eu tive um contato muito próximo com os empresários e designers gráficos desses atletas, né? Um deles é o Gabriel Dias, que é da GDL, que faz alguns trabalhos com o Biabiani, da Inter, que eu também já cheguei a fazer umas matérias com o Biabiani. E primeiro, você precisa ter o contato com essa assessoria e você precisa ser verdadeiro com elas. Você precisa ser verdadeiro, você precisa mostrar para elas que o que você quer é mostrar não só um jogador de futebol, mas alguém que tenha os seus objetivos e que tenha os seus sonhos. Aí eu fui fazendo matérias com os jogadores das agências, dos empresários que eles agenciavam, e aí o que acontece? Eles acabaram me chamando para fazer a assessoria dos atletas deles, porque eles gostaram das minhas matérias, né? Eles, olha, irmão, eu quero que tu trabalhe comigo. E outra dica que eu dou, assim, é, cara, leia bastante. Leia muito sobre futebol, entenda muito sobre futebol, veja documentários, entenda muito mesmo, porque as suas matérias vão melhorar e os assessores e os empresários vão acabar te procurando para tu fazer trabalho com eles. O primeiro que me procurou foi a GDL, que eu fiz algumas matérias com eles. Aí logo depois veio a Action e a Tower Sports, que me procuraram também para fazer matérias para eles, que hoje eu sou assessor freelancer da Action e da Tower Sports. Claro que eu tenho a Otávio Sports, que é só minha, mas eu também sou parceiro da Action e da Tower Sports também. Foi assim que eu comecei. E você é formado em jornalismo, né? Não, não, eu estou no sétimo semestre. Eu estou no sétimo semestre de jornalismo. Ah, legal. Eu estou estudando ainda jornalismo, não aguento mais. Não aguento mais. Já está quase. Chega um momento da vida que tu não aguenta mais a faculdade e tu quer te formar logo. Apesar de eu amar jornalismo, mas eu vivo uma relação de amor e ódio com jornalismo. Um dia eu amo, um dia eu odeio. É um casamento, quase. Estou quase. É, mas faz parte. Estou quase. Daqui a pouco eu estou formado e aí é seguir nessa profissão que você já está, né, cara? E é legal que você tenha também a graduação de conhecimento, na verdade, conhecimento, né? É, mas o conhecimento, né? Eu estou no sétimo semestre, já aprendi muitas coisas, né? E também é interessante para quem quer ser assessor de imprensa, de jogador de futebol, cara, conhece técnicas de marketing digital. Eu sou um cara que eu tenho cursos de marketing digital, tenho cursos de estratégia, de produção de textos para colocar os nossos clientes cada vez em um topo muito grande. Eu aprendi no Torcedores. Eu tive uma matéria do Clássico Granal que teve mais de 125 mil leituras. Então, tem que aprender marketing digital também. Ou seja, tem que estudar bastante para ser assessor de imprensa de jogador. Não é só gostar de futebol. O segredo está na comunicação, né, cara? Já dizia, não existia internet, mas já dizia o velho Chacrinha, quem não se comunica se entrumbica. É, exatamente. Aquele que sabe se comunicar e sabe posicionar, né? A gente sabe que hoje existe uma centena aí de técnicas de como falar, o que falar, que palavras colocar, em que momento falar isso e posicionar isso. Quem domina essas técnicas com certeza sai na frente, né? E também para melhor orientar o atleta, né? Porque se o assessor de imprensa não tiver menos conhecimento que muitos jornalistas, é difícil, né? Eu aqui, eu tenho contato com o pessoal da Gaúcha, da Guaíba, da Band, do jornal O Lance do Rio, eu tenho também, com o pessoal da Zero Hora, do Correio do Povo. Eu tenho contato com o pessoal da imprensa, a daqui, né? E eu sei como eles trabalham, eu sei quem são eles, né? Claro que alguns eu tenho uma relação de amizade, né? E também eu sei os atletas da melhor maneira para as entrevistas serem muito boas. e isso, às vezes, eu ouvi uma história que eu li em um livro, alguma coisa que eu vi em um jornal, isso aí para dar uma motivação. Porque às vezes a gente pega atletas ou pega jogadoras que têm, assim, muito espaço para o futebol feminino, é normal, eles não vão dar espaço. Não, calma, calma. Chega aqui, não. Olha, pode ser assim, se tu trabalhar assim, 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 assado, vai ter o espaço, sim. Vai falar para o jogador, olha, está vendo que estão falando disso? Olha, talvez tu fale sobre isso. Orientado da melhor maneira. Isso só com estudo e só vendo muito, vendo muito, lendo e vendo muito futebol. É, você tem que estar sempre inserido, né? Como o Eurofuts aqui falou, o empresário também precisa estar sempre informado. É o mundo da informação. A gente vive o mundo da informação, né? É um negócio automático. Falou aqui e já está aí. Então, quanto mais atualizado, melhor informado, sempre lendo, buscando nesses meios, né? A gente está falando do meio esportivo. Sabendo o que está acontecendo naquele meio, naquele momento, naquele mercado, com certeza você consegue se posicionar de uma maneira melhor, né? Sim, só mandando um abraço. Entrou o Leonardo. O Leonardo é meu colega de trabalho, que eu sou estagiário do Grupo Hospitalar Conceição também. Entrou aí. Entrou também o Marcos Donaguce, que eu fiz um projeto de rádio web com ele no colégio. A gente tinha rádio faladores, fantástico. Mandou também o Rikaschesky, que era o modelo na faculdade de jornalismo. Era modelo de faculdade. Não dá para falar muito desse negócio de modelo aí, porque senão cai a casa dele. Entrou a Júlia Brava aí. O Rikaschesky é um amigão, Rikaschesky é um amigão que eu tenho. Um cara muito competente, trabalhando a rádio. É um cara também que gosta muito de futebol. É um dos caras que a gente leva para a vida como amigo, né? Tem o Passarinho, daqui a pouco entra. Matheus Ribas foi meu chefe na Júris, um estágio que eu fiz antes de entrar para o Conceição. Colorado fanático. Colorado fanático. Tá vendo? Cara, tem uma parte boa do Rio Grande do Sul, sabe? É, mas tu vestiu também o azul, né? Não, mas corta o dedo e vê que cor que sai o sangue. Estou trabalhando no hospital. No fundo, no fundo, né, Matheus Ribas? No fundo, no fundo, os caras sabem que o sangue é vermelho. Entrou aí o Gabriel de Lima. O Gabriel de Lima é o dono da GDL, que é a que eu estava comentando agora há pouco. Parceiro também. Sofre demais, chofre. Torcedor do Vila Nova de Goiás. É, o Vila Nova. Está feia a coisa do Vila Nova lá de Goiás. Mas... Aí, ó. Agora entrou aí o André Luiz, goleiro do Operário. O Vanderlei. O Vanderlei. O Vanderlei. A gente tem no... Na Tauri, na Action Sports, a gente tem o Pedrinho, que é ex-jogador do Operário. Ele fala muito bem do clube. Ele gosta muito do clube, né? Legal. É um clube bem estruturado, bem organizado. O Vanderlei. O pai do Christian, goleiro da Seleção Brasileira, sub-17. Está sempre com a gente aí. Mas legal, cara. É legal de saber como que funciona, né, cara? Às vezes a gente ouve assessor de imprensa. O que esse cara faz? Qual que é a função desse cara? E é legal de saber que você tem... É importante, né? Quem não está inserido, às vezes, não sabe, né? A gente está no meio diariamente. A gente sabe da importância do atleta ter um staff, um assessor de imprensa, ter o pessoal que orienta, ter pessoas que sejam pessoas sérias, que orienta para o bem, que orienta para o lado certo, né? Isso é muito importante hoje na carreira de todos os atletas. Todos deveriam ter. A gente sabe da dificuldade que muitos passam por conta de estrutura de clubes e tal, mas é extremamente importante ter esse acompanhamento, ter esses profissionais capacitados e qualificados acompanhando e direcionando as carreiras, né? E ter cuidado também com o assessor e o empresário que escolhe, né? Infelizmente, a gente tem muitas... a gente tem algumas pessoas na minha profissão como assessor de imprensa e também como nos empresários, né? Eu não sou empresário, muitos já me confundiram, né? Infelizmente, eu não sou empresário, porque empresário é o que tem mais dinheiro, eu não tenho tanto dinheiro assim quanto os empresários. Entrou aí o Passarinho, o Passarinho é o meu colega também da faculdade, amigo do Rica, também trabalhou na Rádio Grenal, parceria demais, é produtor da Rádio Pachola, Rádio Gremista, e aí, como eu estava falando, é importante, né? Porque a gente sabe que muitos atletas não têm dinheiro para pagar uma assessoria de qualidade, não tem como ter um empresário muitas vezes, mas é bom tomar cuidado em relação a algumas coisas, né? E aí eu vou falar um pouco sobre aquela... o que a gente estava comentando, né? Aquele dia, né? Do jogador de futebol que jogou muito bem na quarta divisão de São Paulo, acabou indo para outro país, acabou indo para Portugal e o empresário prometeu muita coisa para ele e no final não se cumpriu, né? Chegou lá, o cara deu um golpe nele. E a gente vê muitos bons atletas com talento que acabam ou tendo uma assessoria que não dá o suporte necessário para elas, para eles e elas, ou se não, o empresário que acaba dando golpe, né? Então, é muito difícil, né? Trabalhar com isso. Eu já trabalhei várias vezes, várias vezes eu trabalhei e algumas vezes eu recebo de atletas que levaram o golpe de um empresário, levaram o golpe de um assessor e hoje estão procurando retomar essa carreira e, olha, para tu melhorar a carreira de um jogador. Às vezes acaba trazendo um prejuízo muito grande, né, cara? Principalmente o tempo. Quantos que mandam mensagem e procuram, pô, mas o empresário sumiu com o meu material. Putz, eu não tenho. Eu tenho uma foto de sete anos atrás e não tenho mais nada do que o time e o empresário o cara pegou e o cara sumiu. Então, acontece muito disso e essa importância do atleta pesquisar. Hoje a gente tem tanta informação disponível, pesquisar com quem que ele está trabalhando, com quem que ele vai trabalhar, com quem que ele vai assinar, quem que ele está contratando para ser o assessor de imprensa, para ser o agente dele, o empresário dele. Eu já peguei casos de socorrer dois atletas em Bangkok, na Tailândia, que o cara levou os caras para almoçar no shopping, pegou, deu a mala para os caras, falou, não, peraí que o diretor do clube está vindo aqui buscar vocês, eu vou pegar um negócio no carro e o cara sumiu, largou os caras lá. E aí os caras estão lá sem passagem, sem dinheiro, sem comida, sem nada. Então, é importante o cara ter, saber com quem ele está lidando, com quem que ele está se comprometendo, quem que ele está colocando a carreira dele, nas mãos de quem que ele está colocando. E para a gente ajudar o atleta, que a gente constrói a imagem dele para ele conseguir clubes cada vez maiores, a gente quer chegar no topo, junto com o atleta. para fazer esse trabalho de construção, não é muito difícil se o atleta ajuda, mas para depois recuperar um atleta que um empresário acabou tendo escolhas erradas com ele, ou que acabou dando um golpe que nem esses de Bangkok, olha, é difícil e dependendo de como foi o golpe, olha, eu diria que é impossível. Se deixa, por exemplo, me prometeu ganhar 10 mil euros na quarta divisão da Suécia. Aí, ah, não, cheguei lá e não era. Estou ganhando 640 euros ou tipo 200 euros, que na nossa moeda deve estar 1.200 reais, mais ou menos, 1.200, 1.400 reais. Mas é um país da Europa que você também paga em euro, o custo de vida é o triplo do nosso aqui. Então é complicado. O cara joga para jantar, o cara joga para jantar, para ter uma noção. Isso já aconteceu, claro, isso já aconteceu. Para recuperar depois esse atleta é muito ruim, porque, bah, já teve casos, já teve casos e, putz, infelizmente, às vezes não dá, não tem o que fazer. Às vezes não tem perfil no gol, não tem perfil no 0-0, não tem vídeo no YouTube e, antes, mandando um abraço para o Juliano Brandão e para o Nixon Guilherme, Nixon Guilherme ele é também atleta da Tauri, da Action Sports, mas, antes, para passar para o próximo ponto, falando desse, avaliação dos empresários e hoje quem é jogador de futebol que está vendo ou que vai ver essa live, é muito importante de saber o que a gente prioriza, o que os empresários priorizam. Eu sou assessor, mas eu tenho contato com os empresários, né? material em vídeo atualizado no YouTube, perfil no gol e perfil no 0-0 ou no transfer market. Porque o que acontece? Vamos imaginar que o Fábio Luciano é atacante de futebol, tem 20 anos, atua no cruzeirinho de Porto Alegre, cruzeirinho de Cacheirinha agora. Tá, mas quais os outros clubes que ele possa jogar? Ah, não tem na internet. Quantos gols ele fez? Não tem na internet. Ah, mas quais os lances dele? Não tem vídeo na internet. Aí não tem o que fazer. Tem muitos atletas que procuram a Tauri Action Sports que nos mandam mensagem dizendo assim, ah, não, porque não tem material, não tem perfil no gol, não tem perfil no 0-0. Nós somos caras gente boa, somos caras legais e somos caras família. Infelizmente, não tem. Eu digo, cara, eu vou tentar, mas não tem, não tem. Infelizmente, hoje, os clubes de futebol trabalham muito com vídeos no YouTube e com números. Então, muitas vezes, não tem o que fazer, né? E é bom para os jogadores saberem disso que é bom ter o material atualizado, é bom ter o perfil no gol ou no 0-0 atualizado, porque isso ajuda vocês a conseguirem um clube maior ou se manterem em clubes com uma boa estrutura. Sem isso, fica muito difícil. Por mais que o jogador seja o cara mais legal do planeta, infelizmente, o diretor de futebol não vai fazer teste para ver quem é o mais legal, quem é o mais engraçado, quem é o mais divertido. Hoje, isso que você falou é fundamental, né? Você precisa, assim como evoluímos em todas as áreas, dentro do futebol também, né? Entrou aí agora o Giovanni, da Full Sports, vai de Porto Alegre, também um grande parceiro, um grande amigo, trabalha bastante juntos. e, assim, a importância hoje, hoje como tudo evoluiu, os clubes também evoluíram em termos de pesquisa, em termos de scout, em termos de acompanhamento, em tudo, né? Quando você pensa, eu vou, se você te colocar no lugar de um presidente de um clube, eu vou contratar o João. Mas quem é o João? O João aí, eu não conheço o João, eu estou lá no, sei lá, eu estou em Porto Alegre, quero levar o João para Natal. O cara lá não conhece o João. Então, se eu não tenho informações, aí eu não tenho onde pesquisar, não tenho um vídeo no YouTube, que é o principal canal aí de compartilhamento de vídeos, não tenho uma informação estatística do cara, não consigo ver nada do cara. Aí o cara manda uma foto de sete anos atrás. Eu falo assim, meu, esse cara está me enganando, né? Já foi o tempo, né? Aí contando um caos, na época que eu joguei, eu presenciei isso, eu estava subindo para a equipe profissional e os caras trouxeram um grupo de japoneses, os japoneses vieram ao Brasil para levar dois jogadores. E aí... Só respondendo o Álvaro Augusto, só respondendo o Álvaro Augusto, sim, qualquer um pode fazer perfil nesses sites, pode se cadastrar lá nos sites. Eu não sei se ele é jogador de futebol. É, eu acho que ele está jogando na França. Está jogando na França. Não, isso aí tranquilo, gente. Isso aí se quiser eu até ajudo na construção do perfil lá. Entra aí no... Segue o Otávio lá e troca ideia com ele. Na Otávio Esportes que eu te dou um auxílio. Gustavo Inácio entrou aí também, parceiro. Continuando então, Carlos, que tu ia falar, depois eu vou entrar em outro ponto. Então, os caras vieram buscar o jogador e os caras do clube que eu estava organizaram um jogo amistoso e colocaram os japoneses lá em cima na casa mata e os caras vendo treinos. E nós tínhamos um menino que jogava com a gente chamado Buiu. Um moleque, camisa 10, negro, jogou o primeiro tempo do jogo, os caras não gostaram, mas era jogador do clube. E nós tínhamos o João, que era um atleta que estava emprestado, não pertencia ao clube. Naquela época ainda tinha leido o passe, que também era um... Se você olhasse de longe, era um país que fumaça. Os caras eram iguais, cara. O japonês viu e o japonês gostou do João. Eles falaram, queremos levar. Levaram o zagueiro da nossa equipe e o camisa 10. Quando entrou no vestiário, os caras chamaram o Buiu, falaram, vem cá, Buiu. Os caras gostaram de você e os japonês levaram o jogador errado. Então, eu estou falando assim, hoje em dia não tem mais como você enganar os caras. Eu já recebi jogador, eu recebi jogador, eu recebi um DVD, para você ter ideia, eu recebi um DVD, um cara me mandou o DVD, era o DVD do jogador meu. Não, esse aqui sou eu. Eu falei, cara, é você mesmo. Não sou eu. Pô, sou eu jogando. Eu falei, não, cara, esse cara aqui é meu jogador, cara. Não é você, você editou o nome, cara. Então, hoje é como você está falando, o cara tem que ter informação, tem que ter informação na internet, tem que ter informação no YouTube. hoje é muito difícil de você, você dar uma enganada nos caras. Então, o principal é você ter um perfil, que você vai te dar as estatísticas, quantos jogos você jogou, quantos minutos você teve em campo, ter o material de vídeo, é o teu portfólio, é a tua apresentação, não tem como fugir disso. É o cartão de visitas, queira ou não, é o cartão de visitas. Mandar um abraço para o Gustavo Inácio, meu colega de faculdade, Eduardo também, que entrou aí, Eduardo Batista, muito meu amigo também, joga bem futebol, joga bem futebol, daria um bom atleta, mas não seguiu na carreira, jogava bola com a gente no Marinha lá, quando eu tentava jogar futebol. Ah, legal. Aqui, um parque aqui de Porto Alegre, a gente jogava, a gente voou também muito. Correu muito de quem? Corri muito lá, pô. De ninguém? sub-15, sub-17 do Internacional, a gente treinava só no Marinha. E aí, é muito legal esse trabalho, essa orientação também, em relação à assessoria de imprensa, porque a gente vê alguns casos muito legais, que nos enchem de orgulho, por exemplo, entrou aqui o Nixon Guilherme, que é atleta da Tauro e da Action Sports, que é um cara que eu trabalho direto com ele, eu tenho contato direto com ele, porque eu também faço trabalho de assessoria para a Action e para a Tauro Sports. E eu sempre converso com ele, a gente sempre orienta, ele é um atleta que está em Bangladesh, ele é um dos artilheiros do time, se não o artilheiro do time do campeonato, agora vai me fugir esses dados, mas ele tem 3, 4 gols em 5 partidas, ele está jogando muito bem lá, e é um guri muito esforçado, é um cara que ele se dedica muito, quando ele erra um gol, ele fica triste, ele é um cara que ele se dedica muito, e ele está aqui na live, ele mandou abraço, ele mandou mensagem, porque, querendo ou não, o trabalho de assessoria de imprensa também, quando ele é bem feito, isso aí eu vou ser um pouco egocêntrico, quando o trabalho é bem feito, tu vê que os atletas, eles pegam e entram nas lives que a gente faz, mesmo não sendo da empresa, mandam mensagem, mandam abraço, estão sempre assistindo, porque sabe que aquela pessoa que está ali, o assessor de imprensa, tratou eles de uma maneira respeitosa, e embarcou com eles também, embarcou com eles nesse sonho, ele está jogando em Bangladesh lá, um país que para muitos o futebol é desconhecido, mas o clube tem uma boa estrutura, é um lugar legal, ele se sente bem lá, e nem todo mundo vai jogar no Real Madrid, nem todo mundo vai jogar no Barcelona, e uma das coisas que a gente sempre fala na Action Soccer, na Tauro e também na Otávio Sports, é que por mais que a gente esteja em um clube de Série C, de Série D ou de Série B, a gente tem que fazer a nossa Copa do Mundo ali, o jogador tem que fazer a nossa Copa do Mundo, tem que valorizar aquela oportunidade, porque não é todos os jogadores que vão jogar em times de primeiro escalão da Europa, tem jogadores que às vezes são ídolos de um clube de Série C, mas não é demérito nenhum ser ídolo de um clube de Série C, ou um clube de Série B ou qualquer outro clube, eu já tive casos de jogadores que jogaram em Santa Cruz, Santa Cruz é um time agora de Série C, mas tu joga para 50, 60 mil, pois o torcedor é apaixonado, uma torcida linda, é uma torcida linda, e tem casos muito legais, tem coisas muito legais, o Aguti Ribeiro acabou de entrar, atleta do Ipiranga de Richim, também jogador da Action e da Tauro Sports, abraço, Gauthier. E é muito legal, porque a gente tem casos de jogadores que não estão no primeiro escalão do futebol europeu, nem no primeiro escalão do futebol da Ásia, mas eles fizeram a sua Copa do Mundo, e aí tem um jogador que nunca foi meu assessorado, mas eu conheço a história dele, que é lindo, eu acho que todo mundo deveria conhecer a história desse jogador e entrevistar ele, que é o Everton Go, que é um atleta do Eastern Long Lions, que é um clube da primeira divisão de Hong Kong, Hong Kong que é um distrito da China, um distrito da China, ele é um jogador que se naturalizou em Hong Kong, e ele passou uns meses morando em um quartinho pequeno, que para quem não sabe, para quem não conhece muito bem como é Hong Kong, as pessoas que não têm muito dinheiro, elas moram em quartos muito pequenos, com banheiro e a cozinha juntos, e ele chegou a morar em um lugar muito pequeno, às vezes com baratas, com ratos, ele saiu do lugar onde ele estava para se profissionalizar em Hong Kong, e ele conseguiu uma oportunidade no pior time da liga, e hoje ele é artilheiro do campeonato, hoje ele é artilheiro do campeonato, é ídolo lá, é um cara que ele está com a vida feita lá em Hong Kong, e Hong Kong, país que muitas pessoas não conhecem, não sabem do futebol, mas ele é ídolo lá, ganha bem no Hong Kong, pode dar uma estrutura boa para a família dele, para os filhos dele, ele é ídolo no clube, está há mais de sete anos lá, não sei se não se naturalizou o Hong Kong golês, mas ele não chegou a um primeiro escalão da Ásia, nem da Europa, mas ele tem uma vida de superação, é um cara, imagina quantas pessoas teriam vontade de desistir, morando em um lugar pequeno, com banheiro e cozinha junto, e dormindo do lado de baratas, imagina, isso é um caso que é uma superação, eu sempre falo, tem espaço e tem muito mercado, fora do Brasil também, para muitos atletas, que às vezes não tem oportunidade aqui, e acaba criando uma carreira fora do Brasil. E lugares muito legais, e Hong Kong é bom de jogar, porque não é uma liga que o futebol é muito alto, e também se o jogador quiser tranquilidade na carreira dele, é bom o cara ir para o Hong Kong, porque é que nem eu estava conversando com um jogador, um jogador que é o acessório, que é de lá, ele diz assim, cara, é bem melhor aqui do que o interior do Rio Grande do Sul, porque aqui eu vou na padaria tranquilo, lá em alguns clubes, se o time perde uma partida, eu vou na padaria, eu tomo a pavor dos caras, aqui a gente ganha, empata, faz qualquer coisa, mas os caras estão nos amando, os caras nos respeitam, os caras gostam da gente. Aí entra a mentalidade, a cultura, até numa live que a gente, falamos na live, sempre que a gente conversa, conversando com o Evair, quando ele foi para o Japão, ele fala muito dessa questão da cultura, se os caras ganharam de 5 a 0, os caras, pô, legal, se os caras perderam de 4 a 0, pô, legal, tem o próximo, e os caras, é cultura, é muito a cultura, o Full Sports, ele já quer botar o atleta lá em Hong Kong, olha, é, o Giovanni é parceiro, o Giovanni a gente colocou, o Giovanni é parceiro, nós colocamos o Rafael Robalo no Irã, alguns anos atrás, goleiro, jogou aí, jogou aí, acho que no Cruzeiro também, jogou em diversos clubes, Glória de Vacaria, Rio Grande, e foi um dos goleiros que a gente conseguiu colocar, nós levamos junto, levamos ele para o Irã, jogou no clube campeão iraniano, no Estelar Kuzestan, é, o Irã, o Irã é um país, eu acho bem legal o futebol de lá, porque eles tem um time de futebol, que é a camisa da seleção brasileira, né, sim, esse aqui, que está na segunda divisão agora, não esqueci o nome agora, de cabeça, não esqueci, voltou para a primeira, é esse aqui, voltou para a primeira divisão, está na primeira, foi o que tu jogou? é o clube que eu joguei lá, e é muito legal, tem uma reportagem que fizeram, do Globo Esporte, que eu não vou me lembrar, o repórter lá do Globo Esporte, é meu parceiro, mas eu não vou me lembrar o nome dele agora, que ele foi no Irã, ele foi no Irã, ele conheceu essa história, ele conheceu essa história, eles falam, a cidade se chama Abadã, e o estádio, o estádio é um, foi um estádio construído pelos ingleses, então ele tem uma, ele tem arquibancada dos dois lados, mas é um, é um, uma arquibancada só, uma arquibancada grande, como se fosse um tobogã dos dois lados, e aí metade da torcida, eles levantavam um bandeirão, uma bandeira igual a do Brasil, só que na parte do meio, escrito em persa, não sei o que estava escrito, e aí levantava... Não, gente, perguntas se tu entendia o persa, né? Não, eu falava, mas não sei o que estava escrito, e aí levantava, metade da arquibancada levantava, e ficava Abadã, aí aquela torcida sentava, e a outra metade levantava, e falava Brasil ET, quer dizer, é o Brasil aqui, os caras são fanáticos. É, Abadã é brasileiro, né? É, os caras são fanáticos. É, só explicando a imagem, a imagem está ruim por conta da minha câmera mesmo, minha câmera é horrível, porque falaram no início da live, eu não sei o que explicar. Tranquilo, é, o Giovanni está falando, o Rafael jogou no Glória, São Paulo, de Rio Grande, Novo Hamburgo, um grande cara, e o Rafael jogou do lado de Abadã, ali jogou em Arravoz, que é uma cidade de 100 quilômetros de Abadã, mas Abadã os caras são brasileiros, acho que é o lugar mais brasileiro fora do Brasil, os caras são fanáticos, doentes na rua com a camisa da seleção, na Copa do Mundo eles torcem pelo Brasil, então é uma cidade muito bacana, muito legal. Se eu não me engano, na reportagem essa do Globo Esporte, um dos donos de um bar perto ali é Rivaldo Ronaldo, assim, de tão que o nome dele é Rivaldo, não sei o que, ou Ronaldo, tem várias, por exemplo, a torcida ia no estádio em dia de treino, e aí os caras começavam de cantar as músicas em persa, e aí no meio da música o cara cantava, tal, 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 aí Otavio, aí Otavio é Ronaldo, e aí continuava a música, aí depois chegava, Fabio, Fabio é Rivaldo, e assim eles iam comparando todos os jogadores deles, cantando os nomes dos jogadores deles, e falavam o nome de um dos nossos grandes, era muito legal, cidade bem interessante, e quente. Não, é, só imagino, não, o problema não é nem a temperatura, não, o problema é o cara se adaptar no país, eu não sei como é que tu falava lá com os caras, porque o idioma deles é um país diferente, né, cara, mas assim, a gente foi com a família, essa cidade é fronteira com o Iraque, foi a primeira cidade que Saddam Hussein invadiu na guerra Irã-Iraque, porque é a cidade do petróleo, então foi uma experiência legal, é uma experiência legal, diferente, cultura diferente, mas quando você, é aquilo que você falou, como esse menino que está em Hong Kong, entendeu? Quando você vai, você fala assim, eu vim aqui para vencer, a dificuldade, você transforma ela em algo que vai te ajudar, então a gente tem amigos, grandes amigos até hoje, os caras mandam um presente, outro dia, alguns anos atrás, foi um, de repente um cara me ligou, não conhecia o cara, o cara me ligou, falou, você que é o Fábio, cara, eu trouxe um presente para você, trouxe um presente, cara, mas quem é você? o cara teve no Irã, o cara teve em Abadã, e o cara conheceu um amigo nosso, que era dono de um mercado lá, que tinha bandeira do Brasil, fotos dos jogadores brasileiros, o cara mandou um presente, cara, mandou uma, uma corrente, com o negócio da cidade, mandou uma toalha para a mesa, mandou um presente para a minha esposa, então assim, os caras são, os caras são, não, tem o telefone do Fábio, você vai contatar o Fábio lá no Brasil, mas leve isso aqui para ele, e aí encontrei o cara aqui, o cara me deu uma caixa, que era um presente dos caras, então isso é muito legal, um povo muito receptivo. Eu tive um cliente meu, que ele, eu fiz também trabalho para outra assessoria, que ele jogava na África Branca, aquela parte ali que compreende o Egito, a Tunísia, e ele era o único brasileiro no país, e aí quando ele chegou, a primeira coisa que ele foi fazer, no treinamento, ele estava no vestiário, tinha duas, tinha dois caras, ajoelhados, e ele disse assim, ah, os caras estão conversando aí, ah, vou deixar eles conversando na deles aí, ah, vou botar minha caixinha de som, e vou botar um pagode, enquanto eu me arrumo, para entrar para o treino, né, e aí chegou um argentino, para ele, disse assim, cara, desliga isso logo, como assim, estou escutando a minha música aqui, se eles não gostam da música, é o problema deles, é que eles me olharam estranho, eu entendi ele, é que tu não está entendendo, é que os caras estão rezando, tu está atrapalhando a reza dos muçulmanos, aí ele disse assim, ah, aí o presidente só me chamou assim, não, o negócio é o seguinte, tu quer escutar os teus pagodes no vestiário, tranquilo, pode escutar, só tu vai ganhar uma passagem só de ida para o Brasil, a gente não vai voltar para cá, porque a gente não atrapalha a reza dos caras, tem mais essa questão, essa questão da cultura é muito legal, aí eu disse assim, mas tu é louco, tu interrompeu, se interrompeu, como é que o assessor faz nesses casos aí, que interrompe a reza dos muçulmanos lá, aí ele disse assim, não, está louco, agora em casa eu só escuto no fone de ouvido, no fone de ouvido, ele está escutando agora as músicas, de tanto medo que deu nele, aí ele disse assim, ah, mas os caras são loucos, então os caras são loucos, são fanáticos, faço dois gols em uma partida, aí quando eu vi assim, bateando na minha porta, assim, eu não entendi o que que era, fui atender, tinha uma cabeça de boi, que os caras me deram de presente, passaram, são coisas da cultura, são coisas locais, sim, fora várias coisas, várias coisas que a gente fez, e Abadã, como era uma cidade pequena, tinha muito disso, todas as noites quase, a gente ia jantar na casa de algum torcedor, os caras iam no estado, assistiam tudo, o treino era aberto, e aí acabava o treino, os caras vinham, vamos jantar em casa, nós somos em todas, cara, no começo a gente tinha um pouco de medo, a gente falava assim, pô, cara, vou ir na casa, não sei como que é o sistema, não sei como que é, pô, vou, mas a gente fez, a gente tem amigos até hoje, que a gente agora, por conta de WhatsApp, facilita para a gente conversar, que são amigos, que a gente foi na casa, conheceu a família, conheceu esposa, filhos, os caras vinham no hotel, buscavam a gente, levavam, depois traziam, muito legal, essa interação é muito legal. Não, a gente também teve, tu falou do Irã, tem os países ali árabes, os países ali da Ásia, do Oriente Médio, a gente teve um cliente nosso, que a primeira vez que ele foi, num país desses, ele já estava acostumado com outro país, mas ele foi para esse aí, ele se reuniu junto com os outros jogadores, para jantar, e aí ele olhou assim, a mesa assim, e disse assim, pô, mas está faltando talher aqui, né? Pô, cadê os talheres aqui? Ele disse assim, ah, vou ficar quieto na minha, não vou falar nada, primeiro dia aqui, primeira semana, não vou perguntar, cadê os talheres, né? Aí ele disse assim, ah, quando vê, os caras pegaram e botaram a mão na comida e começaram a comer com a mão. Ele disse assim, rapaz, um dia que eu me meti, um dia que eu me meti aqui, cara, que os caras estão comendo com a mão. Aí ele disse assim, ah, primeira semana eu até aceitei, aí depois, bah, na segunda semana, ele disse, vai, me consegue uns talheres aí, que eu não vou comer com a mão, essa comida aí, porque é muito nojento. Mas é, mas é costume, eu levei agora, ano passado, ano retrasado, eu levei o Felipe para a Arábia Saudita e a gente fez a pré-temporada, eu fui para a pré-temporada com ele no Egito e depois nós fomos para a Arábia Saudita. E aí nós chegamos lá e encontramos o parceiro lá, o agente local e aí ele veio no hotel buscar, não, hoje eu vou levar vocês para comer a comida tradicional daqui e tal, levou num restaurante chique lá que tinha carne de camelo e tal e aí ele pediu, ele falou assim, não, posso pedir a comida tradicional? Não, pode pedir. Ele falou assim, chama a capsa. E aí veio, todos sentados no chão e aí os caras colocaram como que fosse um carpete, um plástico e aí daqui a pouco o cara trouxe um bandejão assim, uma montanha de arroz com carne por baixo e falou assim, olha cara, aqui é tradicional, é com a mão e aí, é com a mão, pão e com a mão. É tradicional, é cultura dos caras, né cara? Não, e o pior é que tem que tomar cuidado em relação a isso, porque no Irã é tranquilo, não é tão tranquilo assim, mas tu pega a China, por exemplo, e até Singapura, Tailândia, tive um caso de um atleta que foi para esses lugares e aí ele disse assim, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no país para jantar eu fui no McDonald's, né? Sim. porque McDonald's tu só aponta ali, eu quero um. É mais fácil, o cara não fala o idioma, tem uma série de dificuldades, o cara acaba improvisando. Mas legal, está viando, vai cair nossa resenha, mas eu te agradeço aí, cara, pelo teu tempo, pelas tuas explanações, acho que foi muito legal, agora a galera sabe como que funciona a vida de um assessor de imprensa, como que funciona o teu trabalho, te agradeço aí por esse tempo, que o Rodrigo está falando, ainda bem que tem McDonald's no mundo todo, e é bem isso mesmo. Mas tem pizza de carne de cachorro na Pizza Hut, em alguns lugares do mundo. É, tem de tudo, tem de tudo. O Erivelto, que entrou aí, também morou na Tailândia, hoje trabalha no Grêmio, mas é um cara que viveu na Tailândia também e minha esposa escreveu, no Irã não tem McDonald's. É parecido, mas não é McDonald's. Mas se agradeço, Otávio, obrigado aí pela resenha, pelo papo. Eu que agradeço, ainda tinha coisa para falar. Ainda tinha coisa para falar, mas vamos marcar sim. Não, se você estiver tranquilo, a gente pode emendar mais um pouco, cara. Não, a gente pode emendar mais um pouco, tranquilo para mim. e vai cair, então vai cair o nosso tempo aí, galera. Vai cair, a gente reinicia de novo. Aí, o Erivelto está até falando em Tailândia, sabe de crapo, sabe de mais crapo. Então vai cair a nossa live e a gente volta para continuar mais um pouco. Então, tranquilo, pode ser. Então, tá bom, já voltamos. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Agora tá direitinho, agora tá bonitinho. Pô, não culpo a mãe. Porque às vezes tem, tá com muita coisa ligada e deixa a internet lenta. Mas não vou nem culpando a mãe. O Jiraya, o Estevam falou, ele é campeão mundial de pôquer, ele tava usando a internet do vizinho, o Estevam. O cara trocou a senha e derrubou a internet. Vai, imagina, né? Agora tá legal. Não, agora tá, agora tá legal, agora tá bacana. Tá bacana. Depois a sua mãe te passa o chinelo. Derrubou o Netflix dela. Derrubei o Netflix dela. Já era a série. É. Não, mas legal, mas aquilo que a gente tava falando, cara, a cultura é muito, é muito, é legal, ao mesmo tempo que às vezes o cara precisa ter uma cabeça legal pro cara entender, entender que é diferente, que o cara precisa ter às vezes um comportamento diferente, precisa ter uma postura diferente. Cada país, cada lugar tem as suas especificidades, né? sim, 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 é, e é cada vez mais, e principalmente em alguns países árabes, é bom o jogador ter, Luísa Inácio entrou, Luísa Inácio entrou aqui também agora, beijo pra ela, é bom o jogador ter noção, né, do que, da onde é que ele tá indo, né, porque a gente teve casos de jogadores que a gente assessorou que estavam na Arábia Saudita. Vou fazer a propaganda, cara, olha o comercial aqui, a minha cozinheira. E youtuber, né? E youtuber também. E youtuber, ela é sensacional. E youtuber cheio, cheio das funções. Não, e aí ele foi de bermuda, ele queria ir de bermuda pro shopping, de bermuda e camisa regata pro shopping na Arábia Saudita. Não entra. Cara, não tem como, não entra, não entra. Não entra. Não entra, até em alguns restaurantes os caras se deixam entrar. Agora, com o Felipe, a gente passou isso. A gente foi em alguns restaurantes, lugar, você entra de bermuda. E aí nós fomos uma tarde, um domingo à tarde, eles estavam de folga, nós fomos no shopping e quando a gente chegou na porta do shopping, eu tava de calça, por acaso. Eu entrei e aí o guarda veio e falou, não, não, você não pode entrar. Eu falei, não, mas por quê? Não, você tá de bermuda, não pode entrar. Hoje não entra aqui e não deixou a gente entrar, a gente teve que ir embora. Então, tem muito essa coisa. Essa coisa, a questão cultural é... Tem muito essa coisa. A gente já teve jogador, acho que no Japão, acho que foi no Japão, que ele tava no restaurante, aí do nada, um cara pegou e... guspiu no chão e ele achou assim, o que que eu tô fazendo nesse país aqui? Os caras tão guspindo no chão quando correm. Ele fala, que bizarro é isso. Que é a cultura deles também, né? Cultura dos caras. Que é a cultura deles também. Por exemplo, no Irã, no Irã, a gente não podia andar de bermuda, nem andar na rua, você é obrigado a andar de calça e as mulheres têm que andar com uma blusa até assim no... Até no punho, um camisão, e abaixo da... Abaixo da... Até a metade da coxa, da perna. É obrigatório. E um lenço na cabeça, mesmo sendo estrangeira ou não. E aí, a gente morava num hotel, né? A gente morava num hotel da cidade e aí a gente pedia, né, cara? Assim, muita coisa tinha. O quarto que eu morava é quase maior do que o meu apartamento. Era um negócio de louco. Então, a gente tinha tudo. Tinha cozinha, tinha tudo dentro do nosso quarto. Só que tinha coisas que a gente acabava pedindo, né, cara? Pedia água quente. Ah, eu quero água. Aí os caras vinham e traziam. E minha esposa gosta muito de tomar café, e lá a gente não tinha como comprar o leite. A gente comprava leite em pó e o café em pó. E aí a gente pedia só água no hotel. E aí ela pedia água e quando ela ia atender a porta, a gente tá dentro do quarto, é nossa casa, né? Então, ela ia de bermuda, de camiseta normal, de calça leg. Puxa, pros caras. Tinha um garçom lá que ele queria levar água toda hora. Eu falei, pô, esse cara é folgado, meu. Eu falei, nunca viu, cara. Ele nunca viu. Só via as mulheres fechadas com só a tampa do olho. Essa brasileira aí vem sem o lenço da cabeça. Eu vejo o cabelo dela. Ela vem com a calça no meio da canela. Eu vejo, o cara ficava... Aí um dia eu liguei. Eu falei, eu queria... Ela ligou e eu fui atender pra pegar água. Ela tá falando aqui, eles ligaram pra oferecer água quente. É cultura, cara. Os caras nunca tinham visto, entendeu? A gente ia na casa de algumas pessoas, de algumas famílias. Aí quando você entra, o convidado, o cara era torcedor, o cara falou, você falou, pô, a gente tá lá em casa com a minha família. Falei, vamos. O cara vinha, pegava a gente no hotel, levava a gente na casa dele. E aí a gente chegava na casa dele, tava lá, esposa, filha, mãe. Se a mulher tirasse o lenço da cabeça, a minha esposa podia tirar. Se a mulher não tirasse, que se ela fosse mais tradicional e ela continuava com o camisão dentro de casa, minha esposa tinha que continuar com o camisão, com o lenço, tudo normal. Então é cultural, cara. Então você tem que entrar na onda dos caras. O Valdemir falou que esses caras aqui no Brasil iriam morrer do coração. Deus liga, né? Eu trouxe o cara pra cá e eu fiquei com medo. Depois de... Não, depois que eu parei de jogar, o primeiro negócio de jogadores transferência que eu fiz foi pra lá. E aí eu conheci esse cara que também era um agente lá. Não, preciso ir no Brasil, vou conhecer o Brasil e tal. Não, pô, meu, minha casa é tua casa. Aí o cara veio. Aí o cara veio, recebi ele aqui, ficou hospedado no hotel e tal. E aí num dos dias a gente tinha uma reunião lá em Santos, lá no Santos. Falei, não, vou te levar, vou te apresentar os caras do Santos. Levei ele, apresentei a diretoria do Santos e tal na parte da manhã. Almoçamos de tarde e levei ele pra conhecer a Vila Belmiro, conhecer o Museu do Santos e tal. E aí já era final da tarde, cara. Ele falou assim, pô, a gente passando pela praia, né, cara? Ele de calça, tudo, né? O sistema deles, né? Ele falou, pô, mas a gente pode parar um pouquinho na praia. Eu falei, não, pô, claro. Estacionei o carro, descemos, paramos na areia. Aí ele ficou olhando, cara. Me deu medo, cara. Aí ele viu as mulheres, né, cara, na praia de biquíni, cara. Aí ele falou assim, Fábio, eu não sabia como que eu ia reagir se eu visse uma mulher de biquíni. Eu pensei que, cara, eu ia agarrar a mulher, eu não sabia, cara. Mas é normal, né? Aqui é normal. Não, aqui é normal, tem famílias aqui. Aí ele me deu, eu falei, rapaz, dá uma louca nesse maluco aí, se vai agarrar as mulheres aqui na praia. E ele entrou de calça na praia, entrou de calça, sujou o carro todo na volta. É cultura. O cara nunca viu. De repente ele vai e vê uma mulher de biquíni na praia. Imagina a cabeça do cara. Pronto, só falta... Imagina se ele... Imagina se ele vem pra cá, pro Rio Grande do Sul, pra dar uma passada em Elixim, Santa Rosa ali, Deus do livro. Entendeu, cara? Carlos Marcionatti ali entrou, Juliano Brandão, Thales também. Thales do Conexão Grenal, que foi o portal que eu comecei a escrever. Opa, que legal. Seja bem-vindo, Thales. Entendeu? Carlos Marcionatti é meu ex-colega de colégio. O negócio cultural é muito forte, cara. E aí você vai pra esses países árabes, o Estevam é coreano. Vai pra Coreia pra tu ver o costume dos caras lá. Entendeu? Então o atleta precisa ter essa assessoria, como a gente estava falando. Você precisa se preocupar com isso como assessor do cara. E o cara tem que entender que ele tá indo pra um lugar diferente, né? É, tem que entender também a cultura do país pra passar pro atleta, né? Pra não ter esses problemas, né? Ele é ex-colega do colégio Nossa Senhora das Dores. Carlos Marcionatti virou um excelente economista. Que legal. Mas a gente tem que estudar também a cultura do país, né? Porque a gente tem muitos atletas jovens e alguns que acabam despertando o interesse do exterior, acabam indo pra outros países, né? Sem Portugal, é tranquilo. Portugal é um país ok, né? Mas se for pra um país que o idioma é completamente diferente, que nem a gente teve jogadores que foram pra Arábia Saudita, nós temos jogadores que vão pra ali a região do Oriente Médio, Kuwait, a gente tem também que vai pra região da Ásia ali, Mianmar. A gente precisa entender esses países, né? Tem jogador que, por exemplo, ligou pra Embaixada de Mianmar e perguntou se os caras não iam comer o cachorro dele em Mianmar, né? eu vi uma live, assim, desse fã. Não, tem tudo isso. Ontem a gente estava falando com o professor Fabio Fundes, que foi campeão da Ásia, disputou o Mundial de Clubes, e ele estava falando quando ele foi pra Arábia Saudita, na Arábia Saudita. Ele ia cortar o cabelo, e aí o cara cortava o cabelo, um indiano cortava o cabelo, e no final o cara cortava o cabelo, e é normal, cara. Você vai na Tailândia, é assim, muitos países, o cara corta o cabelo, no final o cara te faz uma massagem, te dá umas pancadas, e pô, deixando o cliente satisfeito. Ele falou que, por costume, se o cara cobrava 10, ele dava 15, ele dava uma gorjeta pro cara. Ele imagina que na cabeça do cara o cara falou assim, pô, o cara gostou tanto do meu serviço porque ele me pagou a mais. Pô, a segunda vez que ele foi, ele apanhou mais forte. E aí o cara, o cara, pô, o cara dele tem gostado da massagem, então ele enchia eles de porrada. Então, é cultura, cara. Então, cada lugar tem o seu negócio que é do lugar. Aí, o Leandro Carvalho foi um atleta que eu levei pra Tailândia há muitos anos. Tá falando ali, tá? Sabadi Mai. Sabadi Mai. Sabadi Mai. Não sei nem o que é, Leandro. Pra ti também. Eu não sei nem pra quem é, Leandro. Não sei nem o que é isso aí. Sabadi Mai é tipo, o cara fala Sabadi Kra, aí o outro responde Sabadi, Sabadi Mai. Sabadi é tudo bem, Sabadi Mai. E você, tá tudo bem também? Ah, sim, sim. Eu acho bonito quando eles falam Salemalenko. Salemalenko é árabe. é árabe, que é mais ou menos é o Deus que está em mim e habita em você. É uma coisa assim, tem um significado bem bonito. É tipo a paz pra você. É um negócio bem bacana. É, o meu, o Deus que habita em mim cumprimenta o Deus que habita em você. Uma coisa assim, eu li um livro só, eu li um livro que os caras falavam sobre isso, que é de um jornalista, que ele largou tudo aqui no Brasil e foi pra Síria. Ah, é? Foi bem legal. Sim, ficou preso na Síria. Uma baita experiência. Sim, sim, sim. É, eu tive professor na faculdade, não entrou ainda, se ele entrar eu vou mandar um abraço pra ele, Juan Domingues, que ele esteve na final da Libertadores de 95, quando o Grêmio foi campeão, pela Zero Hora, e aí ele disse que foi uma experiência muito boa, né? Ele entrevistou um guerrilheiro das Farc, que o jogo foi na Colômbia, que ele foi, e quando o Grêmio venceu o Atlético Nacional, ele tava na torcida do Atlético Nacional com a credencial da Zero Hora. E ele disse que foi muito, foi muito legal, porque ele tava, ele tava escrevendo a matéria, terminando, pra mandar pro jornal depois, e os caras do Atlético Nacional tavam tirando sarro dele, e tavam tirando sarro deles mesmo. Tá bom, a gente perdeu pro Grêmio, eles mesmos tavam, eles mesmos tavam tirando sarro, assim, e é uma coisa muito legal, assim, se fosse outra torcida, ia ser bem complicado, né? É, então. mas ele disse que, a questão cultural, né, cara. E ele disse que foi, foi bem complicado pra ele, porque, lembrando que em 1995, o Pablo Escobar tinha morrido há um, dois anos, três anos atrás, né? Ainda era muito recente, né? A situação do país era muito complicada ainda, né? Sim. Mas o trabalho do, a gente com assessor de empresas, é claro que a gente tem, também, ganhos financeiros, mas a gente também tem algumas coisas que nos orgulham muito, né? O Caio tá mandando, mandando abraço aqui, Caio, WW, Leonard, a gente consegue coisas muito legais no jornalismo, né? E como assessoria de imprensa, né? Por exemplo, a gente trabalha na Action e na Tower Sports com a Leidiane do Inter, atleta do futebol feminino do Internacional, né? Ah, legal. Eu acho que tu acompanha mais do que as gurias gremistas, né? Por motivos clubísticos da tua parte, né? E elas fizeram uma ação, elas visitaram as crianças com câncer do Grupo Hospital de Conceição aqui, fizeram a tarde das crianças, assim, fizeram a festa, algumas foram mais crianças que as próprias crianças, né? E é uma coisa que foi muito legal, porque a gente conseguiu no trabalho de assessoria de imprensa também levar alegria para crianças. Sim. Também levar alegria para crianças, que independente de clube, e aí a gente sempre fala, independente de clube, levar alegria para as crianças com câncer, assim, muitas, eu expliquei antes, né, que isso também é um papel do assessor quando a gente vai fazer uma ação social, principalmente em um hospital, em um lugar em que as crianças estão com câncer, a gente fala, olha, a gente tem que tomar cuidado em relação a alguns, alguns, alguns lugares, porque tem quartos em que as crianças, elas estão entubadas, tem as crianças em isolamento, as crianças estão com câncer um pouco avançado, então é bom a gente tomar cuidado em relação a alguns lugares, né, mas deu quase tudo certo, a gente teve o problema com uma paciente que era gremista, que mostrou o dedo do meio para uma das jogadoras, mas isso a gente sempre orienta, é, a gente sempre orienta, infelizmente é uma coisa que a gente tem que orientar, que é normal, que não é para ficar bravo com o assessor, nem com as crianças, que é normal a criança ter, ter alguma reação dessas, porque está em uma situação ruim, às vezes está internada há muito tempo, está na segunda vez que está no hospital, e a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul o pessoal é um pouco fanático por futebol, né, se fala, se fala um pouquinho a mais do que nos outros lugares, né, sendo que no Olímpico não podia prédios nem casas serem pintados de vermelho, era só de azul, para ter um nível ali de paixão, e é normal, infelizmente, ter crianças com esse tipo de reação, mas foi muito legal, a gente teve também mais crianças gremistas, que falaram que eram gremistas, mas que pegaram para seus amiguinhos, para seus familiares que são colorados, pegaram os brindes que o Inter deu para eles, né, até teve um que disse assim, não, eu sou gremista, e eu só queria falar para o Saci que não é feio, o Saci é feio, o Saci é muito feio, sai daqui, começou a brincar com o Saci, e aí fez careta para as gurias do Inter, assim, mas tudo brincando, assim, e teve também as gurias gremistas, também, a gente levou também as gurias gremistas e as gurias do Inter, foi fantástico, isso é uma coisa também que a gente faz como assessor também, que é levar esse momento também, além do futebol, também é um momento para reflexão também, né, porque imagina só, é que nem eu estava comentando com a Leidiane, né, a Leidiane é só elogios, uma atleta maravilhosa, é uma pessoa boa também, merece todas as coisas que ela está conquistando, não porque é da Action e da Tauron, mas sim pela pessoa que ela é, né, uma pessoa muito humilde, uma guria muito boa, e eu estava falando para ela, né, as jogadoras, elas vão ter mais experiências com crianças, né, ao longo da carreira delas, os jogadores também têm, né, a gente tem mais os jogadores que têm essa experiência, né, mas essa criança teve uma experiência, com três jogadoras do Inter, uma criança teve experiência com três jogadores do Inter, isso vai ser para a vida dela, o pai dela também, a mãe dela que estava acompanhando, e a gente viu coisas naquele dia muito legais e que fez valer a pena o trabalho de assessoria de imprensa, a gente viu mães chorando, emocionadas, de alegria, porque os filhos não estavam interagindo, não estavam interagindo com ninguém, não estavam interagindo com a enfermeira, não estavam interagindo com os médicos, mas aí viram isso assim, ouviram os jogadores do Inter e o menino do lado dele que mexeu com o Saci também brincou com o Saci e ele não interagia com as pessoas, e aí ele se levantou da cama dele para xingar o Saci também, para brincar com o Saci, para sorrir e tal, abrir um sorriso, né? o legal do esporte é isso que o esporte consegue gerar, né, cara? O esporte vai muito além de... É lógico que existe às vezes uma rivalidade e tal, mas eu acho que o esporte vai muito além disso tudo, né, cara? O esporte tem o poder de às vezes você entrar num lugar onde pessoas normais não entram, um cidadão que vai, eu quero ir lá para falar com o Santana, não consegue entrar, não vai ser recebido, mas de repente uma ação dessas de levar lá o mascote do clube, levar as atletas do clube, você consegue entrar, consegue fazer com que essas crianças interajam, então eu acho que a força do esporte é muito legal e eu acho que a gente ainda usa pouco isso, né, em termos de... do tanto que poderia ser aproveitado, utilizado para fazer esse tipo de ação, né, que é muito mais do que simplesmente ir lá e entregar uma camisa, é uma ação que vai ficar marcado na vida daquela criança, né, então acho que isso é muito legal, isso é um lado que eu acho muito bacana de se explorar através do futebol, do esporte em geral. É, a gente estava pensando, a gente ainda está pensando, né, porque essa questão aí do coronavírus aí complicou todo o nosso planejamento de alguma maneira, né, mas a gente está pensando também em relação ao Conceição, como eu sou estagiário do Conceição, né, em relação à biblioterapia, à biblioterapia, perdão, que é a leitura de histórias para crianças internadas, nós estamos pensando em algumas estratégias para o dia das mães, né, para fazer alguma coisa ali com o doutor Pedrini, que é o chefe da mastologia do Hospital Conceição, também com as mulheres que estão internadas com câncer de mama ou em tratamento, né, porque a gente sabe que é uma coisa que afeta muito essas mulheres, né, e a elevar também as jogadoras tanto do Inter quanto do Grêmio, né, e é que nem eu brinco, né, a gente tem, hoje eu trabalho com jogadores de ambas as equipes, né, tenho meu time de futebol, não abro, mas além do meu time de futebol eu trabalho, eu torço mais pelo sucesso das minhas atletas, né, até eu brinco, eu estava brincando com os jogadores esses dias, esses dias não, quando estavam os jogos, né, rolando, que teve a Imoré e Novo Hamburgo, uma coisa assim, a gente tem cliente dos dois, exceto, vai torcer pra gente, né, eu disse assim, olha, tem cliente dos dois, então eu espero que seja zero a zero, porque aí ninguém fica triste, os dois empatam, ninguém fica triste, mas não preciso consolar ninguém, a gente é o mesmo, eu só copio e colo a mensagem, pô, que pena que vocês não ganharam, né, porque, pô, imagina, se a gente tem uma derrota do um, como é que a gente vai fazer, né, tomara que vocês empatem zero a zero, que ninguém, um a um, um, tu faz gol e o outro faz gol, todo mundo ficou feliz. No final, já fazendo parte, né, cara, a gente está nesse meio, enfim, eu sou torcedor do Internacional, eu tenho foto da camisa do Grêmio no meu Instagram, não tenho do Internacional, então, acho que a gente está envolvido nesse meio do esporte, acaba, você acaba meio, acho que eu não sou mais, já fui mais torcedor, eu gosto, simpatizo, torço para que ganhe, que conquiste títulos e tal, é legal, até para tirar uma flauta com os amigos e tal, mas chega um ponto que você entende que o esporte, o projeto, os objetivos são maiores do que os próprios clubes, né, cara, mas acho que o esporte é uma grande ferramenta, né, o Valdemir fez uma pergunta aqui, para matar a curiosidade, quem curte mais futebol, os xiítas ou os sunitas? Falar a verdade para você, Valdemir, não sei, não sei, quem curte mais, os dois curtem, os dois são muito loucos, cara, os caras são apaixonados por futebol, é um dos povos, assim, que é mais apaixonado, pelo menos os lugares que eu tive oportunidade de conviver, de ter contato com torcedores, os caras são doentes, cara, no próprio Abadã, no Irã, os caras são, assim, nível, nível máximo de apaixonados, de conhecer, por exemplo, de futebol brasileiro, os caras, eles não conhecem o Ronaldo, eles conhecem o Ronaldo Nazário de Lima, eles não conhecem o Cacá, eles conhecem o Ricardo, o Augusto, eles sabiam os nomes completos de todos os jogadores brasileiros, cara, era um negócio, assim, impressionante, não é o Zico. Na Turquia também é assim, né? Na Turquia também é assim. Não é o Zico, é o Arthur Antunes Coimbra Zico, eles sabiam o nome completo, cara, é uma loucura. O Alex, quando ele tava pra sair do Fenerbahçe, ele disse que ele acordou num dia, foi tomar café, ele olhou na janela de casa, assim, no pátio, ele tava sendo ocupado por torcedores do Fenerbahçe, os caras pedindo pra ele ficar no clube, os caras, vai, eu olhei e tava lotado de torcedor do Fenerbahçe num pátio da minha casa. E os turcos são doentes, acho que uma das maiores rivalidades do mundo é Fenerbahçe e Galatasaray. Os caras são doentes, os caras se matam pelo clube, é um negócio, assim, insano, não acredita. Então, mas é muito legal. E é também, a gente volta pro assunto de conhecer a cultura do país também, né? Porque tu pega, na Escócia, por exemplo, a gente não tem brasileiros lá atuando, mas tu tem Rangers e Celtic, é católicos contra protestantes. Sim. É uma briga religiosa, os caras são fanáticos por isso, né? E tem também, a gente, a gente também entrevistou, a gente é amigo do, nós dois, né? Somos amigos do Daniel Franco, ex-jogador do Internacional, né? Sim. Ele jogou no São Pouli, o São Pouli é uma torcida fanática também, na Alemanha, ele conta, ele contou na entrevista que eu fiz com ele que uma vez alguns torcedores estavam xingando um jogador lá e aí no jogo seguinte, porque eles passavam pelo meio da torcida quando eles iam nas partidas e no jogo seguinte eles pegaram e entregaram um panfleto pedindo desculpa pro jogador. Os mesmos torcedores estavam xingando, os outros torcedores fizeram ele entregar o panfleto pra pedir desculpa. E é assim, os caras são fanáticos, né? E a gente tem que saber trabalhar com isso, né? Mas graças a Deus, assim, desde o pouco tempo que eu tô como assessor de imprensa de jogador, assim, a gente tá conseguindo coisas muito bonitas com os atletas, assim. Os torcedores, eles estão pegando junto, né? A gente tem o caso do Paulinho Simeonato, que é um jogador que ele tava no Ipiranga no passado e ele tá no Manaus. Pô, primeira semana dele no clube, assim, os caras já viram como que ele tava se dedicando nos treinos, assim, os caras já tinham visto ele do Ipiranga direitinho, pá, já teve apelido e a torcida já abraçou ele. A torcida enche o saco do treinador pra colocar ele, ele é o jogador que, ele, nos dados do gol, ele é o jogador do campeonato que mais saiu do banco e fez gol. Ele tem, se somar, assim, os números dele jogados, ele tem quatro jogos completos, assim, e três gols marcados. Ele tem uma média muito boa, assim, e aí chamam ele de mini-tanque, lá. Mini-tanque. Ele é baixinho e forte, eles chamam ele de mini-tanque. O fogo nele, ele... Quando a torcida abraça, tudo fica mais fácil, né, cara? O próprio atleta pra ganhar confiança, trabalhar mais tranquilo, o próprio trabalho teu como assessor também fica mais leve, mais fácil de tocar, né? Ah, sim. É por isso que a gente sempre bate na tecla de, cara, se dedica, não chega atrasado nos treinos, faz tudo direitinho, que a torcida acaba abraçando. A gente tem, por exemplo, em Brusque, o Marco Antônio, o Marco Antônio, a torcida gosta muito do Marco Antônio lá. É um atleta também que tem passagens pelo Aimoré, tem passagens pelo Ipiranga de Rechim. Nós temos o Dudu Mandai, que é lateral, ex-lateral de São José. A gente tem muitas coisas de bastidores que a gente não fala, mas coisas, assim, muito bonitas, né? O Dudu Mandai tá no Remo agora, ele diz que é muito legal a cidade, só ele diz que o açaí não é o mesmo aqui de Porto Alegre. O açaí lá... É que lá é original, né? É lá é original, ele diz que tá com dificuldade de se acostumar com lá. Mas tu vê o... Pra tu ver o nível, assim, de humildade do jogador, assim, ele foi um atleta que o negócio foi melhor pra ele do que pro clube, mas ele ficou três anos no clube, conquistou títulos e o presidente viu que ia ser melhor pro jogador, o presidente de Dô, São José, viu que ia ser melhor pro jogador e disse assim, não, eu vou aceitar a proposta do Remo, porque eu sei que vai ser bom pra tua carreira, vai ser bom pra tu evoluir na tua carreira, né? E tu vê o jogador que tava saindo do São José e indo pro Remo, foi pro Remo, tá lá, né? O presidente quis falar com ele pessoalmente pra agradecer os serviços prestados. Bom, então ele recebeu a boa sorte do presidente, dizendo assim, olha, boa sorte, a gente agradece tudo que tu fez e tal, e é muito legal, né? E é muito legal porque algumas vezes a gente tem coisas, a gente recebe mensagens dos jogadores que é muito bacana, né? Tem jogadores que dizem assim, olha, a gente tá assinando o contrato, e aí pegando da parte mais das assessorias, né? A gente tá assinando o contrato com vocês, mas é porque tem que assinar, porque se dependesse de mim, o atleta falando, eu nem assinava, ia ser boca a boca, ia ser só eu falando, tô falando, não precisa nem assinar, de tanto que eu confio e tanto que eu agradeço, né? E isso aí, às vezes, a gente recebe essas mensagens, é muito boa, né? É, isso é legal. A gente recebe também mensagens de gente, e a gente recebe mensagens, a gente tá, principalmente na Tauri, na Actual e na Tau Sports, a gente tá recebendo mensagens dos jogadores de fora. A gente recebe mensagens dos jogadores, esses dias eu tava conversando com uma atleta que é lá da Seleção da África do Sul, que disputou a última Copa do Mundo feminina, queria entrar na empresa. A gente tem casos de cara que é nigeriano, jogador que é nigeriano que quer entrar pra empresa, argentino, a gente recebeu que quer entrar pra empresa, a gente tem vários casos, assim, de gente de outras nacionalidades, porque vê que o trabalho tá sendo bem feito, e é como eu falo pros jogadores, e é como eu falo também pra outras pessoas que me perguntam sobre assessoria de imprensa, o nosso trabalho, às vezes o jogador entende que muitas das coisas que a gente faz pode ser exagerado, ah, o banner tá, ah, o flyer que a gente faz antes dos jogos é um pouco exagerado, mas eu quero no final do ano sentar e eu falar assim, putz, realmente, eu fiz coisas a mais, mas eu prefiro mil vezes fazer coisas a mais e me arrepender de ter feito coisas a mais do que eu ter feito coisas a menos, porque eu sei que eu vou pecar lá na frente, mas eu quero pecar pelo excesso, se eu pecar pela falta, nós temos um problema muito grande, né, e esse nosso trabalho é muito bom quando a gente tem essa recepção positiva de atletas lá de outros países, né, nós temos também agora, mandou a mensagem com o Pedro Portelli, o Pedro Portelli é um atleta que eu estava conversando com ele ontem, queremos o Pedro Portelli na Otava Sports, estava conversando com o empresário dele também, espero a gente trabalhar com ele também, é um, mais um dos guerreiros que querem buscar o seu espaço no futebol, tenho total certeza de que ele vai conseguir conquistar o o espaço dele no futebol, querendo, querendo ele, ele vai conquistar, vamos estar torcendo, eles, sendo, sendo meu cliente ou não, a gente sempre vai torcer, e a Otava Sports sempre vai estar de portas abertas para ele, né, mandar um abraço para o Renan, para o Jefferson que entrou, para o Felipe e a Giulia, o Felipe e a Giulia, eles são meus colegas também do grupo Hospitalar Conceição, então, tu veja, entrou o Marcos, entrou a Giulia, entrou o Felipe, três estagiários do grupo Hospitalar Conceição, né, que é, como eu disse, né, Jefferson fez produção audiovisual na PUC, é um cara trabalha muito, muito trabalhador, trabalha com treinadores, o Leandro Carvalho perguntou já. O Leandro está iniciando, é um ex-atleta, foi meu atleta, e hoje está iniciando a carreira de treinador, Leandro, depois adiciona o Otávio aí, já troco uma ideia com ele, de repente é o assessor aí que precisa para ajudar, dar um start aí, pessoa do bem, viu, Otávio, pode conversar que é um cara super 10. Não, respondendo, Leandro, Leandro, hoje eu faço a parte de assessoria da Action e da Taurosports, onde a gente trabalha com o Daniel Franco, que é treinador do Neon Fredericense, que é um cara fantástico, resenha demais, um baita profissional também, é um cara que ajudou o Dudu Mandai a ser lateral, o Dudu Mandai hoje é lateral do Remo, mas ele começou sendo lateral com o Daniel Franco, aliás, e a gente trabalha com o Paulo Henrique Marques e o Marcelo Cupini, a gente trabalha assim com treinadores. Pode mandar mensagem depois que a gente vê como é que a gente pode trabalhar melhor. O Paulo Henrique é treinador do Ipiranga de Reixim, Marcelo Cupini também, o Paulo Henrique é um caso muito bom, é um caso muito legal, porque ano passado ele fez uma campanha muito boa com o São Luís de Juiz, vindo da segunda divisão do São Luís, e aí ele era o treinador destaque do Galuchão, e aí muito, e aí quando ele foi anunciado pelo Ipiranga, todo mundo ficou assim, será que ele vai repetir aquele desempenho do ano passado? Será que foi só um ano bom na vida dele? E aí, pá, semifinal do Galuchão com o Ipiranga de Reixim, sem nenhuma derrota, foi perder para o Caxias só na semifinal do primeiro turno. Que legal. Uma das melhores defesas do campeonato, um time que joga para frente, um time frio, elogiado pela RBS daqui, pela Gaúcha, um cara também humilde, é muito legal, o caso dele no Ipiranga é muito bacana, falando para o Fábio, para o Leandro, para todos que estão presentes aqui, porque o que os jogadores falam, isso também é uma coisa que enche a gente de orgulho também, é que os jogadores falam que o Ipiranga de Reixim hoje, o elenco, ele é, além de um time, ele é uma família, porque os jogadores pegaram a imagem do Paulo, isso também é uma coisa que a gente acaba falando com o treinador, eles pegaram a imagem do Paulo e eles entenderam que eles vão correr não só pelo time, não só pelo treinador, mas pelo clube, pela torcida e hoje ele sabe que se o jogador meia hora, jogou meia hora, jogou 30 minutos o campeonato todo, mas esses 30 minutos foi a contribuição que ele deu para o time e que isso ajudou no resultado final. E lá eles, lá os jogadores não trabalham com titulares e reservas, todo mundo é o time, é um, é uma família, não sei não, não sei não se o Ipiranga de Reixim não vai, não vai subir para a Série B, ano passado foi por bem pouquinho, foi até curioso, porque no jogo que eles foram eliminados, o primeiro gol que foi feito foi pelo Paulinho Simionato, que hoje é atleta do Manaus que é nosso jogador também, ele está lá no Manaus fazendo gol e fez gol do Ipiranga. É, o Manaus está na Série C. Ah, subiu para a Série C. Subiu para a Série C, foi vice-campeão, perdeu para o Brusque, que é o time do Marco Antônio. A gente vai ter na Série C os atletas do Ipiranga de Reixim, nós temos, vamos ter atletas no Manaus e no Brusque. A gente também está bem legal, bem legal, a gente está bem ansioso, né? Em vários momentos a gente vai torcer para acontecer empates. Bastante trabalho, mas isso é importante. E o Leandro, o Leandro que vai te mandar mensagem, o Leandro agora é treinador, mas ele tem, eu já vou entregar ele aqui, você lê direitinho o contrato para ele, porque ele não está enxergando muito bem. Eu levei ele para a Tailândia como atleta, ele era zagueiro. E aí ele ficou num clube do interior, tinha três brasileiros, ele mais dois brasileiros no mesmo clube, e aí teve um dia de, tem uns períodos de muita chuva, Que é, época de chuva lá, e choveu, choveu muito naquela semana, e aí, zagueiro, né? Zagueiro, jogou no Ipiranga de Reixim, zagueiro metido a, acabou o treino, encerrou o treino, o normal dos caras lá, encerrou, acabou, todo mundo embora. Encerrou o treino, ele pegou os caras e começou de cruzar a bola na área para ele tirar de cabeça. A bola estava muito pesada de lama, de água, numa das bolas o cara cruzou e ele deu de cabeça, a bola deu, pegou no nervo do olho dele e ele caiu, aí o treinador me ligou, Fábio, o jogador morreu. Eu falei, não é possível, o que aconteceu? Não, teu jogador está com um problema aqui, não está enxergando mais, deu um problema, rompeu o nervo do olho dele e aí, eu ainda estava lá, era um período que eu ainda estava lá, a gente conseguiu socorrer, eu levou ele para Bangkok, levando no médico, mas não ficou muito bom, não, a cabeça já não era muito boa, agora o olho também está bom, mas ele é gente boa, viu, Otávio, pode ajudar, olha a resenha, ele deu trabalho, mas é gente boa. Não, e é muito legal, você falou que ele jogou lá, acho que no Ipiranga, na segunda divisão do campeonato gaúcho, a gente tem uma teta que ele jogava em outro lugar, e ele começou a, e ele foi contratado por um time da série B do Gauchão, divisão de acesso, aí ele mandou mensagem, eu disse assim, está te adaptando, porque ele nunca tinha jogado aqui, cara, estou me adaptando legal, mas ele é zagueiro também, agora ele é lateral, mudou de posição, aí ele disse assim, cara, estou me adaptando aqui, mas rapaz, vocês batem aqui, aonde eu vou jogar, era tranquilo, mas aqui, rapaz, se eu respiro, o cara me levanta, ele disse, babas, jogado em divisão de acesso, no Rio Grande do Sul, cada enxadado é uma minhoca, rapaz, os caras estão batendo aqui, aí eu disse para ele, tá, e aí, e aí, meu querido, já aprendeu o futebol daqui, aí, acho que foi semana passada, ele disse, não, aprendi sim, aprendi sim, tá, e aí, como é que está a situação? Tô batendo em todo mundo agora, agora, o juiz, o juiz não olha, eu dou ele aqui, ó, eu dou no meio do cara, segunda divisão do Rio Grande do Sul, não é fácil não, não, ele disse assim, rapaz, a primeira, primeira vez, eu me assustei, tá louco, os caras, os caras vão com a trava na chuteira, na canela do cara, sem carinho, aí, pá, não tem pena nem dó, né, mas hoje, Leandro Carvalho, o Fábio treinava bastante, diz aí que eu treinava bastante, treinou, treinou tanto que o treinador queria mandar ele embora, que ele machucou a cabeça, bateu a cabeça, mas gente boa, gente boa, gente boa, quando o treinador quer mandar embora, às vezes fica ruim também pro assessor, né, que é, é, não, não, mas o treinador eu tô zoando, né, eu não posso perder a piada, o treinador lhe deu preocupado, ele falou, pô, o Fábio já tinha acabado o treino, ele foi treinar, cara, pô, deu algum problema aqui, só ajuda ele aqui, e a gente conseguiu, levou ele no especialista lá de olhos, e aí o cara constatou, fez os exames, constatou que rompeu, rompeu alguma coisa no nervo do olho, e aí, tanto que hoje ele tem, acho que ele tem que usar óculos, mas isso é até o trabalho de assessor como psicólogo, a gente tem em relação a alguns clubes também, porque infelizmente, é claro que na minha curta carreira, e também como jornalista esportivo, torcedores, eu não passei muito por isso, mas o que a gente tem de caso curioso, dentro do esporte de treinador que bota o atacante do mesmo empresário, do mesmo assessor, para jogar, e aí deixa o jogador de destaque no banco, e aí tem que conversar com o jogador, tu tem que falar com ele, olha, a gente entende, mas vai fazendo gol, vai jogando do jeito que tu tá, porque tu sabe que, sabe como é que é o cara e tal, e isso não tem na nossa empresa, os dois treinadores que a gente trabalha, não tem, todos trabalham por mérito, ali é mérito, tu é titular, mérito, tu entrou em mérito, que é o certo, mas o que a gente tem de casa... Mas acontece, claro, você tem que ser meio psicólogo, meio coaching, na semana que vem, no sábado, no sábado da semana que vem, a gente vai ter o Marcelo Duarte, que é um especialista, ele é coaching, é um especialista em alta performance, é palestrante, trabalha, foi ex-atleta, trabalha com atletas na parte esportiva, trabalha também com empresas, mas é um cara que trabalha exatamente isso, trabalha a cabeça dos caras, porque a gente sabe, no meio do esporte, às vezes tem esses contratempos, o cara ficar de fora, o cara ficar de lado, opção do treinador, sacanagem do treinador, tem todo tipo de situação, e o cara precisa estar bem preparado, mentalmente, para poder dar conta, para o cara poder render o melhor, poder render o máximo dele, tem uma série de fatores, e o Marcelo, que vai estar com a gente, não amanhã, no outro sábado, é especialista nisso, é um cara muito bacana, vai trazer muita ideia legal para o pessoal. Sim, a gente tem que trabalhar muito com isso, porque infelizmente, infelizmente, a gente tem casos, e isso aí, a gente acaba descobrindo, a gente acaba descobrindo, porque, como eu disse, hoje, a gente tem um negócio chamado WhatsApp, e a gente consegue descobrir tudo o que acontece, mas a gente consegue até, pelo jogador, às vezes, ele acaba falando, a gente diz assim, pô, mas tu está jogando tão bem, pô, está jogando tão bem, o torcedor elogiando, pedindo que tu seja titular, e o treinador não está te botando, o que aconteceu? Aí ele diz assim, cara, o negócio é o seguinte, fica só entre a gente, mas o cara só bota os bruxinhos dele, só bota os caras do mesmo empresário, e aí ele gosta de botar os caras que não são dos outros empresários no banco, ele começa a falar assim, para entrar no mesmo empresário que ele, aí eu disse, ah, entendi, entendi direito como é que é o cara, tem todo tipo de situação, aí depois encontra o assessor, o treinador é super querido, é super atencioso, mas pelas costas, acabo fazendo isso aí, porque como eu estava falando, a gente acaba criando amizade também com outros assessores, porque a gente sabe que todo mundo tem seu espaço, todo mundo tem seus clientes, e a gente respeita isso, uma coisa que é a nossa característica da Action, da Tauri, da Otávio Sports, é que a gente respeita os clientes das outras empresas, podem falar qualquer coisa assim, da gente assim, mas nunca vão falar da gente, que nós prejudicamos um atleta, e que nós oferecemos serviço para um atleta, que já tinha empresário e assessor, a gente não vai fazer isso aí, porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente dá abertura para fazer com a gente também, de mandar mensagem para os nossos jogadores, e quererem roubar eles da gente, porque a gente não é dono do atleta. E hoje o mercado é muito, todo mundo se conhece, né Otávio? Sim, sim, sim. Amanhã, se faz aí no Sul, amanhã eu estou sabendo aqui em São Paulo, entendeu? Daqui a pouco a gente se cruza de novo. Nem amanhã. Acaba já descobrindo. É, está muito rápido, exatamente, todo mundo se conhece, entendeu? Então, a gente tem que ter ética, tem que trabalhar direitinho, eu vou num estádio aqui, eu vou ver um jogo no Sub-15 da Portuguesa aqui, eu encontro o mesmo empresário, que eu vou ver um jogo lá no Morumbi da Libertadores, são os mesmos caras. Entendeu? Aí, o teu fã de clube de Porto Alegre está pedindo para você mandar um abraço. Deixa eu ver aqui, quem é que está pedindo um abraço aqui? esse cara é arriado, Rafael Ferre, um abraço, eu te mandei, eu te mandei um abraço, tá querendo? O cara não é fraco não, o cara é arriado, o Ferre é arriado, mas é parceria demais, gente boa demais. Também estudou na FAMEX, formado em jornalismo pela FAMEX, formado em jornalismo pela FAMEX, e é muito, a gente sempre toma muito cuidado, em relação a isso, a gente teve casos na Tauro, na Tauro, na Action, de jogadores com assessoria, ou com empresário, que nos procuraram. E por mais que o cara pode ser o Messi, pode ser o Cristiano Ronaldo, com assessoria, a nossa mensagem é a mesma, para todos, assim, olha, infelizmente, tu já tem empresário, já tem assessor, e não nos interessa. Ou se nos manda, assim, a gente diz, olha, se um dia tu ficar sem assessor, sem empresário, aí tu nos manda, tu nos manda mensagem, querendo trabalhar com a gente, e a gente já recebeu mensagem, de alguns atletas, que tu é assim, pá, o assessor só, só me manda mensagem, para me cobrar o boleto pago, ou para me falar alguma coisa, mas nunca veio aqui me visitar, e nunca me mandou mensagem, perguntando como é que está, e nunca me desejou boa sorte nos jogos. Deixou o cara no clube lá, esqueceu do cara, mandou mensagem uma vez por mês, e era isso. E ele dizia assim, pá, queria trabalhar com vocês, porque eu sei, a gente sabe, porque se os assessores, os empresários, tem contato entre eles, os jogadores também tem, e eles veem que tem, um atleta, que tem um atleta ali, que está dando entrevista na Gaúcha, está dando entrevista na Guaíba, no Correio do Povo, está falando com a CBN, de um estado, está recebendo o carinho da torcida, os flyers, os flyers da assessoria estão boas, o cara pega e elogia, o cara diz assim, pá, assessoria aqui, o cara é muito gente boa, o cara me manda uma mensagem, me desejando sorte, janto com ele, quando eu estou no mesmo, na mesma cidade, ou ele, às vezes, vem me visitar aqui, vê um jogo meu, ele está me dando atenção, porque queira ou não, muitas vezes, o jogador está longe da família, muitas vezes, ele está sozinho lá, ele não tem mulher, ele não tem filhos, ainda, ele está sozinho, está só ele lá, é ele e Deus, e aí, se tem essa atenção do assessor, se tem essa atenção do assessor e do empresário, esse cara se sente bem, se ele vê que o empresário está ali só pelo dinheiro e que não está dando atenção para ele, o cara fica chateado também, o cara quer, querendo ou não, quer a atenção, como a gente também quer em alguns momentos, né? Não, e faz parte do trabalho, né, cara? Você está trabalhando com isso, a função é essa, então exerce a função direitinho, dá a assessoria direitinho para o cara, dar atenção para o cara, o cara é teu cliente, né? Que nada mais, quando chega no final do mês, o cara fala assim, putz, eu preciso pagar o percentual do meu agente, do meu assessor, putz, mas isso aqui vale a pena, porque o cara me dá uma assessoria legal, o cara me acompanha, o cara me dá moral, o cara, na hora que o bicho pega, está comigo, então, se você se colocar no lado do atleta, do cara, o cara vai estar sempre satisfeito, é uma parceria, é o que eu falo, eu trabalhei com o César, por exemplo, foi, a gente trabalhou sete anos junto, até ele parar, a gente nunca teve um papel, a gente teve, eu acho que um papel assinado, acho que nos últimos dois anos, que aí a CBF exigiu que tivesse um documento assinado, mas antes a gente não tinha documento nenhum, cara, sei que um monte de gente foi nele, ó, vou trabalhar com você, pô, vou te levar, não sei, eu falo, eu falo, eu falo, os caras me procuraram aqui, eu falo com os caras, entendeu? Então assim, princípios, caráter, trabalhar direitinho, aí a gente vai longe. É, até falando sobre isso, um dos casos que eu mando mensagem sempre quando vai bem, ou quando também o time não vai bem, acontece, eu mando mensagem apoiando, que a gente também faz um trabalho muito bonito, os flyers da Action, entre as callers de podes, são muito bons, e a gente também está sempre do lado, a gente manda mensagem, perguntando como é que está no clube, como é que, elogiando, pô, parabéns pela vitória, parabéns pelo gol, mandou muito, é isso aí, não fez gol, não fez gol hoje, mas o que importa é que o time venceu e tal, é o Nixon Guilherme, atleta do Abahane Chittagong, de Bangladesh, que é o lugar onde está jogando o Barcos, agora o Barcos está jogando em Bangladesh, que eu não vou me lembrar o clube de cabeça aqui, o Nixon é um dos atletas que a gente tem um acompanhamento, também com ele e tal, e a gente querendo ou não, a gente também tem uma relação de amizade, às vezes eu brinco com o Nixon, o Nixon brinca com a gente também, e é um caso muito legal o Nixon, porque ele é um atleta que nasceu na Bahia, em Feira de Santana, e ele foi se profissionalizar em Portugal, ele jogou no Marítimo B, lá de Portugal, ele passou pelo Kuwait, ele está em Bangladesh agora, eu devo ter me esquecido de algum clube da carreira dele, mas é basicamente isso, é um cara que ele está buscando o espaço dele, ele buscou o espaço, e a gente tem essa relação também, claro, de imprensa e tal, essa relação mais profissional, mas também tem uma relação profissional, no momento certo, é claro que a gente não vai ficar brincando com ninguém toda hora, no momento certo a gente conversa, a gente brinca e tal, a gente cria essa relação de amizade, só não vai me desmentir aqui, não vai me desmentir aqui, não vai fazer minha casa cair, Otávio, está acabando nossa segunda hora de live aí, vamos encerrar então, acho que nem aguentam mais a gente, É, o pessoal já deve estar de saco cheio, olha esses caras falando aí, o pessoal é fiel, mas eu te agradeço aí, pelo tempo aí, depois a gente vai marcar, deixa passar essa pandemia aí, e aí a gente vai marcar uma resenha pelo YouTube, um negócio bem bacana, tá? Não, tranquilo, eu agradeço o espaço, agradeço todo mundo que fielmente ficou aqui na live, vi que alguns já me seguiram, mas quem ainda não me seguiu, por favor, arroba Otávio Esportes, a gente está começando com algum projeto lá, de assessoria, eu vou dar auxílio para quem mandar mensagem lá, jogador e treinador, isso aí, legal.